O que é isso aí? Oh oh! Ah não, tem uma... Ah, tem um espírito aqui sim, gente! Vizinha, pode me dar uma mãozinha? Perdi a chave de acaso outra vez. Deve estar por aqui em algum lugar. Se eu não achar depressa, meu sorvete vai derreter. Vai fazer uma lambança daquelas. Ai, ai, cadê a chave? Oxe, você não está nem me ajudando. Vem, pelo menos você ouviu meu desabafo. Melhor do que nada, docinho. Parece que você viu uma assombração. Está tudo bem? Sim. Que pena. Eu queria muito cuidar de você. Vizinha é para isso mesmo, querida. Queria te convidar para entrar, mas sem chave não tem sofá. E é um sofá tão confortável. As almofadas já estão bem amaciadas. Aliás, amaciadas e pisoteadas. Eu me lembro do Henry e da Sarah pulando que nem doidos no sofá. Um dia, na casa velha, o Henry caiu e bateu de cabeça na mesa de vidro. Ele abriu o maior berreiro. Era sangue para todo lado. A caminho do hospital, ele virou para mim e perguntou se ia morrer. Não me aguentei e comecei a rir. Não, meu amor, você vai ficar bem. Queria ter continuado morando naquela casa. Quando David morreu, eu tive que vender. Além do mais, os meninos já tinham saído de casa. O lugar era grande demais para mim. E aquele gramado? Eu não queria passar todas as minhas tardes de domingo cortando a grama. Essa casa... Sabia que nós é que mandamos construir? Um arquiteto profissional a projetou. Ele estava sempre bem vestido. Sempre de preto e com um bigode elegante. Eu até tive uma quedinha platônica por ele. Eu sei, eu sei. Se me encontrasse na rua, ele nem me reconheceria. Ou talvez até me reconhecesse, sim. Ele mencionou que tinha memória fotográfica. Já tem. Eu podia ligar para ele e dizer algo tipo... Caro Anthony, você pode, por favor, me enviar o projeto original da minha casa antiga? Eu perdi recentemente na mudança e gostaria de ter uma cópia. Posso ir aí buscar? Peraí. Tive uma ideia melhor. Vá vê-lo você, meu Deus. Veja se ele continua lindo. Como nos meus sonhos. Se você voltar com umas notícias, pelo menos eu não perco a viagem. O escritório dele ficava em Hummingberg. Não sei o endereço certo. Não sei se você se lembra, mas eu perdi uma bolsa com uma agenda e o broche da minha mãe. Ai, nem quero pensar nisso. Ela era louca por aquele broche. Três pontinhos. Ora, não fique parada aí e feito um dois de paus. Vá procurar em Hummingberg. Com esse seu sorriso, ele não lhe negará nada. Uma pós-pera para saber como vai o Anthony. Mas eu abri a porta aqui, minha senhora. Ela vai ficar aqui, gente. A porta está aberta, exato. É porque eu comprei a chave que abre todas as portas daqui. O proprietário vive dizendo que eu não preciso pagar aluguel. Será que ele está tramando? Não sei, senhor. Não sei, né? Legal. Vé aqui. Jorame miniatura e blá, blá, blá. Mas enfim, vamos para o nosso barco. E vamos falar com as pessoas que a gente precisa falar. Porque pegamos o Giovanni Leão no Flágra. E conseguimos falar com... Ah, a gente precisa voltar lá para o Parque Corocosado. Tem que ir para a cidade que começa com H e Hummingberg. Mas agora não. Deixa eu ver a carta que chegou para mim. Carta de Albert. Na frente, Leci para a Estela. Albert. Mapa do tesouro? Albert. 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 85, 165. Albert. Albert. Chega. Para mim já chega. Achei que era mais forte do que isso. Mas obviamente não sou. Não consigo mais tolerar isso. Ele está me fazendo subir pelas paredes. Ele está me seguindo por toda parte. Ele só fala, fala, fala. E eu sei que está mentindo. O tempo todo. Tudo que ele diz é uma mentira deslavada. O que você descobriu lá? Ai, descobri que ele estava com outra. Ele estava me traindo? Ponta? Sim. Eu sabia. Eu sabia. Obrigada por me contar a verdade, Tampinha. Sabia que podia contar com você. Bom saber que posso confiar em alguém. Agora, por favor. Você sabe o que fazer. Não quero ver a cara dele mais. Fora com ele. Fora da minha casa. Fora da minha vida. Novo pedido. Retrógrado. Conquista alcançada. Língua solta. O quê? Fale com Giovanni. Ok. Falar com Giovanni. Cadê esse bosta? Vem cá. É o seguinte. Não quis falar comigo. Agora você vai falar, meu querido. Eu... Ah. Não entendo. Tudo estava indo tão bem, cuzão. Eu não mereço ser tatar... Gente, eu quero dar um tiro nele. Astrid tem um temperamento tão ruim. O que eu faço agora? Vou embora, acho. Mas pra onde? Pra lá, na oficina do Atu? Não, é frio demais. Pra casinha da Alice, talvez? Não, isso não vai dar certo. Está bem. Vou pensar nisso. A gente se vê, bambina. Tá, ele vai pensar nisso. Nem vai comer. Nem vou dar comida pra ele. Dois dias sem comer, já ele. A barqueira dos espíritos que mata os espíritos? Mas eu ajudo eles a atravessar, gente. Atravessar é o quê? Nada mais é do que morrer. Ah... Fale com Astrid? Tá, depois eu tenho que ir pra... O parque abertão lá. Abertão? Achei algo que talvez você vai gostar. Esse é um presente direto da minha coleção. Espero que você aprecie o valor das minhas extravagantes. Tem umas paradas loucas. Cadê a Astrid? Será que é o cuzão? Demora, fala comigo. Você não teria alguma coisa pra comer aí? Teria? Tá com fome. Eu tenho que esperar ela... Ela ir pra algum lugar e querer falar comigo. Eu vou botar meu parque pra andar pro parque. Primeiro a gente vai pro parque. Voltar pro parque pra ver o... E esse aqui? Mas eu não consigo vir por causa que eu não tenho um negócio. Ah, ela quer falar comigo agora, gente. Tem ela. Ah. Não sei porquê, mas... Dói ver ele ir embora. Achei que não ia doer, mas... É isso. Enfim, era a coisa certa a fazer. Obrigada pela ajuda, Estela. Agora eu... Preciso de tempo. Preciso ficar sozinha e em paz. Por um tempinho, eu acho. Obrigada, tampinho. Obrigada por estar aqui ao meu lado. Então vamos voltar pro parque. Abertão. O que falta pra eles se aconciliarem? Talvez. Acho que sim. Bom dia. Bom dia, senhora. Dá um abracinho. Poupa demais. Interessante. Porque ela é tipo... Uma mulher super... Independente. Que luta pelo direito das pessoas. E... Sabe? Não precisa de homem nenhum, mas ela é dependente desse homem. Apesar de que ele... Não seja a melhor pessoa pra ela. Ela gosta dele. Quantas vezes isso acontece, né? Na vida dos seres humanos. Estranho. Vamos lá. Tentar achar o marido do... Ex-namorado. O carpinteiro. Ah, eu tenho um outro pedido pra fazer. Ah, fale com alguém na Dividendos. Fale com alguém em Furogal. Fale com alguém em Rumenberg. Ah, tá. É por causa do... Do CD lá dos caras. Aqui não vai rolar. Vai por 85, 185. Depois eu vou lá. Olha o cara. Que tava me seguindo. Tem que falar com todo mundo agora. Que tal isso? Quantos irmãos e irmãs você tem? Isso também não vai funcionar. E se ele não tiver nenhum? E se ele só tiver irmãs? E se ele só tiver irmãos? A coisa de família nunca dá certo. Minha amiga Beca diz que falar sobre família é uma armadilha mortal. A família de ninguém é perfeita. Bem, fora a minha. Deixe-me pensar em outra coisa. Será que é o cara que gosta das árvores? Por que você está fazendo isso? Não tenho respeito pelas coisas. Não, não é, não. Deixa eu ver se tem mais gente aqui do lado de fora. Adoro caminhar nesse parque. Podia fazer isso dia e noite. Você não tem rum? Nossa, não? Whisky então. O quê? Não pode ser. Vi você vindo daquele barco. Aquele barco nos trazia algumas bebidas ao intervalo de algumas semanas. E eram marinheiros trabalhadores. Só preciso de alguma coisa pra me ajudar a aguentar. Meu Deus, senhor. Calma aí. E tu? Ah, não. Eu entrei sem querer. Era pra eu falar com o cara aqui. Que tal isso? Você gosta de ursos? Não de ursos polares, idiota. Ursos da montanha. Principalmente os pardos. Nunca gostei muito de gatos. Mas adoro ursos. Tive a oportunidade de segurar um numa viagem. Um filhote. Foi a coisa mais linda e fofa que eu já tive nos braços. Espero mesmo que ele goste de ursos. Deixe-me pensar um pouco mais. Aqui o cara tá... Empenhado em conseguir... Conseguir... Se eu pedir com jeitinho... Não estou fazendo nada, não. Estou só... Mas peraí. Eu não conheço você. O que é que você quer? Um carpinteiro? É. Ora bolas. Então sou eu mesmo que você está procurando. Eu estava só... Dando passeio. Isso. Curtindo a natureza. Recarregando minhas baterias criativas. Por assim dizer. Então presumo que tenha interesse em meu trabalho de mestre. Do que você precisa? Uma escrivaninha? Ah, sim. Fantástico. Com certeza posso fazer uma. Essa aí é a sua chance. Vê se não faz besteira. Calma. Respira. Então, sabe o que é? Eu sou bem cheio de energias criativas. Mas esse tempo todo que passei aqui na natureza. Andando e... Contemplando. Esse esforço arriou minhas baterias físicas. Portanto, antes mesmo de começar a pensar na sua encomenda. Eu preciso de comida. Sabe como é? Uma unidade entre mente e corpo. Essas coisas. E bem. Sendo eu um artista. Do mais alto calibre. Não posso aceitar qualquer gororoba. Meu Deus. Preciso que você me traga uma verdadeira iguaria. Um... Turf and turf. É isso mesmo. Ah, não. Por que é que eu fui escolher uma refeição tão cara? E se ele achar que não vale? E se ela achar que não vale? Melhor voltar atrás? Não, não. Agora já é tarde. Mas eu estou tão de saco cheiro. Só comer mirtile. E aí? E aí? Está esperando o quê? Vá providenciar meu surf and turf. Ou então me dê qualquer outra coisa. Estou morrendo de fome. E aí a gente pode começar a conversar sobre sua encomenda. Surf and turf. O que é o surf and turf? Nova receita aprendida. Vamos ver o que precisa. Para fazer o surf and turf. Mano, o cara vai continuar me seguindo para sempre só porque eu cortei um azar verezinha. Pelo amor de Deus. Alguém está pronto para falar comigo. Esse traidor. Isso foi pura traição. Bambina. Ei, pequenina. Você já deve ter notado agora. Mas eu não sou exatamente bem-vindo na casa de Astrid mais. Ei, fazer o quê? Não é culpa minha se eu sou irresistível. Eu nasci assim. As mulheres gostam de mim. O que posso fazer? Rejeitar, ué. Se você tem alguém. Deixar ela sozinha? Sim. Seria muito rude da minha parte. Nossa, velho. Detesto homem assim. Ok, ok. Não precisa me olhar desse jeito. Eu entendo, viu? Provavelmente faria o mesmo. Tá bem. Talvez não exatamente o mesmo. Mas é... Eu sei. Eu sei. Quer saber? A perda é dela. Eu não vou implorar. Estou acima desse tipo de comportamento. Fusão. Dito isso, o convés fica um pouco agitado de noite. E sinto falta de ter pelo menos um sofá para descansar. O que fazer? Pensa, Giovanni. Pensa. Hum, talvez... Ei, Bambina. Posso pedir um favor? Uma coisinha de nada para o seu Giovanni favorito. Preciso de um lugar para descansar agora. Ah. Já sei. Um belo lounge seria excelente. Nossa, mano. Eu vou ter que construir um bagulho para ele. Isso. Um lounge. Um espaço legal. Um cruzamento entre bar e cafofo. Um lugar onde todos nós possamos relaxar e se divertir, sabe? Eu até poderia dormir lá. Vamos lá. Faz isso por mim. Faz? Pode bater na minha conta. Boa tarde, quer dizer... Obrigado, Bambina. Obrigada. Ah. Ah. Não queria construir nada para ele. Cadê o surf? A turf? Ok. Crustácio. Carne de boi. Eu tenho carne de boi? Eu não sei se eu tenho carne de boi. Eu não sei se eu tenho carne de boi. Eu tenho carne de porco. Carne de boi vem de lá no outro lugar. Puta merda. Estela. Ah, Tampinha, eu me sinto tão boba. Tão ingênua. Por que eu achei que ele ia mudar? Como pude esperar que ele estaria diferente? Aquele safado, mentiroso e traidor. E você? Como pôde fazer isso comigo? Por que achou que devia me contar a verdade? Agora eu vou ficar com raiva dela. Você não acha que há algumas coisas que é melhor não dizer? Não. Tudo é melhor dizer. Que alguns segredos devem continuar ocultos? Não. Tudo é melhor dizer. É melhor a dor da verdade do que a pessoa ficar se enganando o resto da vida. Estou tão irritada com você. Ah, tá bom. Então o que eu vou fazer? Desgraçada. Tô nervosa. Olha, eu sei que você acha que fez a coisa certa. Mas as coisas não são simples assim. Nem sempre é uma questão de honestidade ou fingimento. Eu vou ficar um tempo sozinha agora. Nos vemos depois, Estela. Consona, consona, consona. Aceita relacionamento tóxico. Onde é que eu consigo carne de boi? Eu acho que é lá de novo. Aqui de novo. Carne de boi. Vamos voltar lá. Toda hora para lá e para cá. Vamos ver quanto é que custa para construir esse lounge. Ah, tem ó. Tábua de freixo, lingote de zinco. Como será que eu pego esse lingote de zinco? Chegamos. Vamos lá. Comprar a nossa carninha. Carne de boi. Vou comprar aqui. Essa de bovinho também. Pronto. Fizemos uma compra. Vamos fazer a comidinha aqui. É crustáceo? O que é um crustáceo? Uma lula, um polvo. Peixe, marisco. Lagosta, crustáceo. Camarão tigre. Custáceo, crustáceo. Vou pegar esse camarão aqui. Custáceo. Vou fazer dois. Custáceo e carne, né? Nossa, vai demorar muito para ficar pronto. Vou voltar para o parque agora. Nossa, eu não toquei o sino ainda. Bate o sino pequenino. Lá, 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 lá. Turf and turf. Turf. Ó, deu um mortal triplo carpado com tocação de sino no final. Agora eu não lembro qual é o cara. Eu acho que esse daqui perto do lado do posto é isso. Meu surf and turf tá pronto? Sim. O quê? Sério? Beleza, melhor dia de todos. Ah, digo, sim, está satisfatório. E agora, quanto a sua encomenda, tenho ideias muito boas, fantásticas mesmo. Mas ainda não discutimos o valor. Bem, isso é terminantemente negociável. Vou precisar de 450 centelhas. E esse já é o preço para amigos. Viu como eu falei que ele era folgado? Para um artista com o meu talento, seria uma blasfênia pedir menos que isso. E aí estaremos próximos outra vez. Eu vou mostrar para ela que me virou muito bem sozinha. E ela vai ver que eu não sou preguiçoso, emprestável e vai se apaixonar por mim outra vez. 450 não, 450 mil é... Opa, gente. Nem acredito que o meu plano está correndo tão bem, a não ser que... Hã? Só mais uma coisinha, que é de vital importância. Eu sigo à risca a regra de não misturar negócios e romance. Então você não pode de jeito nenhum comentar com minha namorada sobre o nosso negócio em Oxiburby. Ouviu bem? De jeito nenhum. Se eu quiser comentar. Vai me pagar? Só para lembrar. Pobro 450 mil centelhas. Esse valor é inegociável. Não? Está achando muito? Mas eles não aceitariam nada menos que isso. Quer dizer... Eu não aceitaria. O preço é 450 centelhas. 450 mil. Eu vou lá falar com a namorada dele. Tô fofoqueira, né? Falaram que eu tenho a língua grande. Então agora eu vou ter a língua grande mesmo. Ai, velho. Não aguento mais ir voltar, ir voltar, ir voltar toda hora. Imi voltando, imi voltando. E aí, velho. E aí, velho.